Buenos dias, tchê! Como é que estão por aí? Tudo bem? Desejo e espero que estejam todos bem na tua casa e na tua família, no teu trabalho. Desejo que desse gaúcho véio aqui do sul do Brasil. Mas então tá, tchê, eu tava por aqui agora dando uma caminhada e resolvi parar um pouco aqui, gravar um vídeo e fazer uma reflexão, né? Às vezes a gente tem... Você já ouviu falar de um olhar diferente sobre as coisas, né? Então é importante pra mim pensar sobre isso. Deixa eu ajeitar por aqui, isso aí. Hoje o urso não tá aqui hoje. Tá por aí. Escondido. A gente sempre tem... A gente já ouviu falar sobre a questão de um olhar diferente sobre as coisas. E quando eu sento agora aqui pra gravar esse vídeo, me vem essas lembranças de um olhar diferente que eu estou tendo e talvez muitas pessoas tenham ou deveriam ter sobre as vivências que nós temos quando a gente mora na roça, mora no interior ou pra fora, que como se diz, né? Quando diz pra fora, a gente mora fora da cidade, então a gente diz que mora pra fora. Na campanha, como se chama também, né? Mas é na roça que é a maior quantidade de pessoas do canal que assistem de outros estados. Então tem esse olhar diferente. E isso nos faz pensar que nós não temos conhecimento verdadeiro daquilo que nós muitas vezes vivenciamos ou deixamos de viver e daí a gente tem um olhar diferente sobre as coisas. O homem do campo, muitas vezes nós o encontramos na cidade, na cidade pequena, na cidade grande, se não que ele for, e esse olhar diferente que tinha sobre ele, porque o homem estava na lida, ele estava lá atendendo uma mangueira com o seu gado e de repente precisou lá, de um momento pra outro, sair correndo, como se diz, ir lá na veterinária, comprar um remédio, comprar alguma coisa pra dar pro animal que caiu, se machucou, que estava com problema de bicheira, etc. E daí vinha aquela estampa do gaúcho, né? De bombacha, de botas, meio sujo, tá numa mangueira, né? Lidando com o gado, então podia estar meio assim. Outras vezes encontramos algum de bombacha, de bota de bombacha, do chinelo de bombacha, saindo de um banco, de um mercado, ou algo do gênero assim, e daquele jeito meio rude, como se diz, e tinha um olhar diferente sobre isso, parecia de desleixo, mas às vezes a pessoa também, na correria do dia, porque é muita coisa pra ser feita, sai assim com pressa e não se preocupa muito com a aparência. Então ele vai do jeito que ele tá, tá de bombacha remangada, de chinelo de dedo, de bunel, de chapéu tapeado, etc e tal, mas ele vai lá no mercado, faz suas compras, vai lá na agropecuária, andando pela cidade, pela rua, pela praça, pelas avenidas, então há um olhar diferente sobre essas pessoas, e às vezes esses olhares diferentes não são olhares contemplativos de valor, mas olhares até de desmerecimento daquilo por causa do desconhecimento da situação que tem, aquele olhar diferente sobre as pessoas. Por que que eu trago esse vídeo? Para que nós saibamos e possamos valorizar realmente, não olhar apenas as aparências, aquilo que nos é mostrado, porque nas aparências você pode ver, de repente, você pode ver a embalagem, a embalagem com o rótulo, mas você não sabe o que tem dentro. E muitas pessoas ainda vivem no mundo de hoje, eu acredito que infelizmente muitos ainda vão continuar vivendo nessa questão de achar que esse leite que tomam, que vem da caixinha, tem na caixinha que não sabem que o leite vem da vaca, e que essa vaca é cuidada dentro das mangueiras, dentro dos corrais, etc. e tal, esses homens, do qual muitas pessoas têm um olhar diferente sobre eles. Então, às vezes, as mãos calejadas e judiadas, e talvez os garrão, como se diz, os calcanharos rachados, trazem um olhar diferente sobre esse homem, sobre essa pessoa, mas as pessoas se dão por conta quando elas estão comendo algo, um X, ou uma pizza, sei lá o que estão comendo, é por mãos trabalhadoras que saíram aquilo, é do esforço, do homem do campo, do homem que se vira, do homem que está na lavoura, que tem essas aparências, e que às vezes é colocado uns olhares diferentes, um olhar diferente sobre isso. Teria tantas coisas para falar, até talvez, quantas pessoas até desvalorizaram os outros por causa do seu cheiro, do seu perfume, do suor, como muitos chamam, da asa, né? Mas são essas asas criadas pelos esforços desses braços trabalhadores que muitas comidas estão na mesa, muitas gôndolas dos mercados estão cheias, então há alguém que trabalha, alguém que faz, alguém que produz, e é importante, e eu hoje tenho, já tinha, mas hoje eu tenho um olhar para o homem do campo muito mais avançado e aguçado sobre isso, pela questão até de um arrependimento, talvez, em algum momento que eu tenha, não recordo, de não saber ter valorizado mais as situações assim, decorridas, então é importante pensar sobre isso, esteja onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, comendo o que estiver comendo, sei lá, não esquecer que existe, existe uma mão trabalhadora aí, principalmente do homem do campo, homem da lavoura, homem da pecuária, etc, e tal, que está produzindo essas coisas, que está dando essa oportunidade, que está trazendo esses benefícios da alimentação, etc, e tal. E daí, as pessoas tinham também, para cumprimentar um pouco mais, essa vã ideia de achar que as pessoas que moram para fora, moram na roça, moram no interior, deu uma qualidade de vida diferente, muito ruim. Ora, nós aqui, comendo uma pizza, um x, um sushi, alguma coisa aqui assim, nós com certeza estamos nos alimentando muito bem, essas pessoas nem têm conhecimento disso. Então, às vezes, meu amigo, minha amiga, às vezes, as botas molhadas, os pés molhados pelo sereno, nas madrugadas, etc, e tal, talvez traga mais alívio do que um caminhar sobre a praia. Então, nós precisamos ver isso, sobre essa ótica, da importância que o ser humano tem, dessas vivências, os barulhos que o homem do campo vivencia todos os dias, são os barulhos da natureza, o som da natureza, dos animais, dos pássaros, no amanhecer, é um hino de louvor ao Criador, e se engana muito, né? E agora, que bom que os pessoal estão começando a pesquisar mais, e se deram por conta que a alimentação do homem do campo, das pessoas que moram para fora, estão ensinando, esses jovens de caderno, como diz uma música, estão ensinando essas pessoas que a alimentação, tipo a produção da própria galinha, ter o alimento através dos ovos, dizem os pesquisadores que o segundo maior alimento do mundo, o primeiro é o leite materno, então, esse ar que você respira aqui fora, na campanha, eu acho que não tem nem comparação com essa poluição que as pessoas experimentam todos os dias. E a água tomada também, a água que você toma direto do poço, que dá vertente, será que os caras têm dúvida ainda com relação a essas águas tomadas nas torneiras que chegam vários e vários produtos químicos? Então, a gente precisa ter um olhar diferente sobre o homem do campo, sobre as pessoas que moram na roça, porque a qualidade de vida é melhor, as pessoas levantam muito cedo, a qualidade de vida é melhor, o ambiente é melhor, a natureza é o palco, o criador é o astro principal, e as vivências de cada dia nos dão essa certeza que eu acredito que o homem do campo já começou a ter um olhar diferente sobre as pessoas da cidade, porque estão entendendo que realmente essas pessoas não têm noção, não têm conhecimento do que é viver, do que é se alimentar, do que é experimentar uma vida de verdade. É o testemunho que eu estou dando aqui, é o testemunho que eu estou dando e vivenciando aqui. Então, fica esse vídeo aqui, talvez um pouco, deveria ser mais longo, mas não vou espichar muito, para que a gente tenha, então, cuidado, quando abrir os olhos, dar de cara com as figuras diferentes. hoje em dia as pessoas estão se acostumando já com esses troços de lata, esse tal de robô, que estão tomando o lugar dos homens, oxalá, eu vou fazer um vídeo sobre isso, talvez tomando o lugar da humanidade, o tal de transumanismo, a gente está aqui fora, mas a gente não é bobo não, a gente conhece muito bem essas coisas assim, então, quem sabe, as pessoas um dia começam a ter um olhar diferente sobre aqueles que estão, quem sabe, muito à frente daqueles que pensam que já estão lá e ainda nem chegaram, estão recém-gateando no caminho de uma vida de verdade. Muito obrigado, fiquem sempre na paz.